Fala galera! Beleza meus parceiros? Cara, é o seguinte rapaziada, continuação aqui do nosso querido rumo ao estrelato com o Daniel Alves em busca aí da glória de algum título cara, vamos tirar essa seca do São Paulo, beleza? Pessoal, hoje tem aí mais um jogo do São Paulo pelo Morumbi, Rodela 3, Copa Libertadores da América e aí o início do Campeonato Brasileiro começa hoje contra o Atlético Mineiro também no Morumbi então, são dois jogos importantes que a gente podemos conquistar esses dois jogos, podemos conquistar a vitória tá bom? Cara, lógico de tudo, antes de tudo, não quero ficar enrolando se você puder deixar o like aí, se inscrever no canal, quem é São Paulino e sem clubismo também se ele tá muito show, então vem curtir e vamos ganhar esse título para o Tricolor, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha aí o vídeo com seus amigos São Paulinos e quem gosta de rumo ao estrelato vamos fazer essa festa aí? É nóis galera, bora avançar aqui então pessoal é... eu tava jogando com o lateral direito, eu fiz essa pedida só que depois eu fui conversar com o Diniz e aí eu achei melhor eu jogar um pouco mais avançado na direita por enquanto se não der certo eu volto para a direita e aí para a lateral direita então nós fizemos uma mudança ali, uma pra pica na lateral direito e o Dani na meia direita, tá bom? é isso só então, sem enrolação, tentar ganhar essa segunda partida aí da terceira rodada na Libertadores E aí E aí E aí E aí E aí Então o Morombi tá lotado, hein É, o Morombi virou um caldeirão Pela Libertadores O Dani tá com uma meia direita Rrrrrrrrr A bola pela Copa Libertadores da América O Diniz é um pouco retranqueiro Colocou já ali No azul, ali um pouco mais pra trás E isso eu não gosto É intensidade o que eu gosto Quem acompanha mais uma se liga O meu jeito de jogo é a intensidade Alexandre Pato tentou sair jogando Tentou fazer o gol, não deu É a intensidade que eu quero trazer para o Tricolor Morombi tá lindo, tá lotado Bola boa de cabeça Pega Thiago Volpi Olha o rebote O time de adversário tenta no chute Gol Gol Do Pocquerrilho Gol Adversário na Libertadores Um gol que não poderia sair De cabeça o Thiago Volpi faz uma linda defesa Mas no rebote por todos os ângulos Para você curtir Chute firme de canhota Seis chances Para o Volpi Tá vendo o Alexandre Pato passando lá O Daniel Alves é forte Não perde a bola para qualquer um O Pato passou de novo para o Daniel O Daniel consegue Mas ali é um bote É um É todo mundo atrás ali Cara tem que avançar a linha já Caralho Ô burro O Diniz é um burro Cara Olha lá cara Lá é No lado esquerdo inferior Jogando o Libertadores Em casa Perdendo em casa E o cara quer colocar no defensivo Olha a bela chegada do Daniel Alves Levou a bola Olha o Alexandre Pato Passou para o Daniel Alves Chegada boa O número 10 tenta Vai tocar no olhe Para o Pato mais uma vez Voltar Para o Daniel Chegar batendo Não deu Ganha vai Ganha na cabeça vai Vira agora Ai o Vitor Bueno não conseguiu Virar agora Ele virou Chegarada do Daniel Alves Vai tocar Olha o Pato Ajeitou para o Daniel Mais uma vez Daniel chegou para o Juanfran Bola boa Para o Pato De cabeça não faz Bela tabela de Daniel Alves Pato Dani E Juanfran Que volta para o Pato Cabeçada foi ruim só São Paulo Volta a agredir o time adversário Com uma boa chance Falta a Venenosa Aza Gol Do Poguerrinho Matou Cara Falta toda Falta aqui Sai gol E não foi diferente Gol do time adversário 2 a 0 Olha o Daniel Alves Olha o Daniel Alves Tocou Alexandre Pato Daniel Alves Vai chegar Vai bater firme Bola pro gol E aí Daniel Alves Gól Do São Paulo Sai de vencedor Ele quer ganhar os jogos Não quer ficar parado Um chute firme Firme, que bosta o São Paulo no jogo de novo, ele não quer comemorar não, ele vai, faz o gol, ele com a meia-direita vai fazer bastante gols, tô sensível, mais um fato, o André, esses jogadores tem que ajudar o Dani, chuta firme, faz o gol, pega a bola e chama os companheiros pra vir, o São Paulo diminui o placar, Daniel Alves, tá mais uma, olha a saída de Trivela, saída de três dedos, meu amigo, Dani, mas o São Paulo insiste, o São Paulo é guerreiro, olha a chegada do Daniel, vira pro Everton, olha a chegada boa, Dani mais uma vez, tocou lá pro Bueno, o Bueno vai ganhar, ai, Bueno, olha pro Dani, Dani vai pedir a bola, passou, recebeu, vai sair jogando, é, falta pro São Paulo, ah, o São Paulo tocou, deveria ter esperado pra chutar, Victor Bueno vai tocar pra trás, tocou ali pro Daniel Alves, até firme! Golaço, golaço, pro gol, do São Paulo no Morumbi! Daniel Alves, Daniel Alves, foi o Angulo, o São Paulo empata no Morumbi, com dois voos de Belial, parece só ele que vai jogar, o chute firme do Dani! Cara, é uma coisa que eu queria falar pra vocês, é a formação não está boa, o time do São Paulo é bom, dá pra colocar o Hernanes, o Dani ali na direita, o Hernanes ali com ele, um tchete pra trás, um Antony, um Pato e um, e o Victor Bueno, cara, tem um ataque forte, só que o Diniz não tá conseguindo ali, é, não tá sabendo escalar os jogadores certos, São Paulo vai conseguindo um empate com o Daniel Alves jogando muito, recebe mais uma vez aqui na lateral, agora escapa ela! Frega uma boa bola, um minuto de acréscimo, São Paulo tenta, uma última chance demorou muito, final de papo galera! Morumbi lotado, São Paulo fica num empate que é frustrante o resultado, mas foi buscar um empate com o Daniel Alves, então a torcida aplaude porque viu o esforço do time! São Paulo faz dois pontos em dois jogos aqui no Morumbi, e tem mais um jogo na Libertadores pela Libertadores em casa na fase de grupos, tá bom? São Paulo chega a cinco pontos na competição, vamos ver agora a tabela, tudo direitinho, é, o Alianza Lima também empata, e aí o Quartemóio tá aí com cinco pontinhos, e o São Paulo também com cinco, Ambos com uma vitória, dois empates, o que muda é que o São Paulo tem três gols e sofreu dois, o Quartemóio tem quatro gols e sofreu dois, e por isso o saldo de gols, é, aí ajuda o Quartemóio É, o Daniel Alves tem aí cinco partidas, é, pela carreira no São Paulo, histórico da carreira dele, e são três gols, é a primeira temporada dele aqui no time, tá bom? Do São Paulo, idade de 36 anos, é um ótimo jogador, cara, é isso, destro, 1,72 aí de altura, galera, bora avançar agora e jogar a partida contra o Atlético Mineiro, Já deixa o seu like aí, repito novamente, pra você não esquecer de verdade, cara, vamos que vamos, ativa o sininho se você não for inscrito, e bora pro jogo Vamos aqui, vamos então, galera, Morumbi lotado mais uma vez, pra um grande episódio, para um grande episódio, estádio Cicero, Pompeu de Toredo, rolou a bola no famoso Morumbi, rolou a bola pro início do Campeonato Brasileiro, O São Paulo, que é hexacampeão, ganhou seis vezes o Campeonato Nacional, perdeu a Copa do Brasil já, e não tem Copa do Brasil na história, tricampeão da Copa Libertadores, tricampeão mundial, é, a história do São Paulo é grande E hoje, começa mais uma competição pro São Paulo, quem sabe ser hepta brasileiro, bola rolou, começou a emoção, o Afran ganhou a bola, o Daniel Alves vai tentar sair jogando, saiu bem com o Alexandre Pato, bela chegada, Quem vai chegar é o poderoso Alves, chegada boa, encontrou o Fábio, Fábio deu o bote, e chutão pra fora Olha o Pato passando, encontrou o Alexandre, o Pato vai passar, o Daniel Alves pediu, bolão do Hernanes, Rabelo Bela travada do Rabelo ali de cabeça, senão o Daniel ficava sozinho Daniel Alves mais uma vez, vai encarar a marcação, vai tocar lá, tocou pro Alexandre Pato, alguém tem que chegar na marcação Ele virou pro Vitor Bueno, o Pato vai pra, o Daniel Alves vai chegar batendo pro gol Travado Agora foi jogada trabalhada, viu Por pouco o Dani não faz o gol Ricardo Oliveira levou o bote mais uma vez, o São Paulo com o Daniel Alves Jair ganhou a bola Daniel Alves ficou revoltado, o Ricardo Oliveira Chuto mesclado Gol Do Atlético Mineiro É a primeira rodada do Brasileiro, pode perder, né Só que já é ruim, porque em caso o gol que não acredita, vai beber uma água ali pra acalmar A bola desvia, um chute mesclado ali, cara E outra coisa, olha lá Chute ruim demais, cara Pelo amor de Deus Eu acho que a obsessão, aí ó, tá entrando o Pablo Finalmente, né? A obsessão do time vai ser ser tetra campeão da Copa Libertadores Eu posso tá falando merda, porque Tem muitos times superiores do que o nosso Um deles é o próprio Flamengo Mas dá pra ganhar Brasileiro são 38 jogos, cara É muito complicado ganhar um brasileiro Não sei se é mais do que uma Libertadores Mas Libertadores é dois jogos Decide em casa Mata o jogo em casa e pronto É complicado, galera Daniel Alves ganha de um, ganha de dois Toca lá pro Pablo O Pablo, esse daí não perde igual a bola, igual o Pato, não Ganhou duas vezes O Daniel Alves vai entrar lá na área Entrou na área, encontrou o Rabelo Vai tocar Tocou ali pro Gomes O Vitor Bueno Outra vez que o Daniel dá um lindo toque E desperdiça a máquina Ela chega na boa Daniel Alves Vitor É o único, cara Eu tô tocando a bola A máquina parece que é burra Aí quando a gente tem a chance de bater Muita gente na frente do Vitor Mas ele consegue com o pé Tirar essa Galera Daniel Alves foi substituído Falta 11 minutos pra acabar o jogo Colocou o João Eurras Boa sorte pra nós aí Só o início do Campeonato Brasileiro O São Paulo aí Perde por 1x0 pro Atlético Mineiro O Corinthians faz 3x0 no Flamengo Na Arena Corinthians Eita doido E o Corinthians é o líder E o São Paulo ali no meio da tabela Tá bom É... Meu amigo Interessante demais Nenhum clube nessa primeira Rorada do Campeonato Brasileiro Empatou Então 10 clubes venceram 10 empates 10 perderam Então Tá sim São Paulo é o primeiro ali Da lista que perdeu E tá ali Então tipo Não tem empate Entre 2 2 equipes Nada Tá bom galera Daniel Alves fez o seu melhor Deu duas assistências boas ali pra gols O Pato não aproveitou O Vitor Bueno muito menos Que tinha uma grande chance Recebeu o bolo do Daniel também ali Enfiltado pra chegar batendo Defesa afastou O Teve aquele chutou E o Vitor tirou ali com o pé Mas vida que segue galera Episódio muito bom É... 2 jogos 1 empate e 1 derrota Morumbi Lógico que pode melhorar É muito E vamos melhorar com certeza Ao decorrer da temporada Beleza? Se você gostou do episódio Gostou do empate heróico na Libertadores Deixa seu like Se inscreve no canal Valeu Um grande abraço Um forte abraço A partir desse vídeo É nóis Me segue nas redes sociais Tá aí na descrição É pra você seguir Ou até no banner do canal Tá o nome do lado da nossa seguida Valeu Forte abraço Fui Tchau Tchau